Olá, você veio cuidar do seu cabelo? Ok, vamos deixar o bebê bonito. Eu posso ver o seu cabelo? Ok, pode sentar aqui, você vai ficar de costas para mim, eu vou sentir o seu cabelo para a gente ver o que a gente pode fazer nele, tá bom? Ok, pode sentar. Isso, com licença. Olha aqui. O seu cabelo é bem bonito. Estou olhando aqui as pontinhas e estou precisando de um corte. A gente pode ajeitar isso. Como é que você prefere o corte? Ok, é só tirar as pontinhas, tudo bem. Pode confiar em mim, tá bom? Vou cortar um pouquinho só mesmo. Antes da gente cortar, a gente tem que pentear. Eu tenho essa escova que é ótima para encher os cabelos para o corte. Com licença. Então, vamos te fazer o meu cabelo para o corte. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tico, tico, tico Tico, tico, tico 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 Ótimo Eu vou pegar aqui a missura Deixa eu chegar mais perto Tico, tico, tico Tico, tico Tico, tico, tico Aqui ó Tem um pouquinho de ponta dupla Tico, tico, tico Isso Tico, tico, tico Tico, tico, tico Tico, tico, tico Ótimo Resolviu fazer o corte em camadas Ok, a gente pode dividir Com licença Vou prender essa parte aqui em cima E vou dividir em duas camadas pra dar mais volume aqui na parte de baixo Tico, tico, tico Tico, tico Tico, tico, tico Tico, tico Fique bem certinho, tá? Não se mexa O fricote Cida, fricote, tico, tico Tico, 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 tico, tico Ok, agora eu vou pegar essa parte aqui em cima Tirar a chucha Ótimo agora vou fazer essa parte aqui ótimo com licença Agora nós vamos finalizar o seu cabelo Eu tenho aqui um creme para te indicar que é multifuncional Você pode usar ele para lavar, hidratar, condicionar e finalizar E é muito bom Tenho certeza que você vai gostar É bem baratinho também E você pode comprar no supermercado, perfumaria Eu faço abriu Kang, é bom Vou pegar aqui Como o seu cabelo é bem fininho A gente só precisa pegar um pouquinho, tá bom? Assim, bem pouquinho Pra finalização Não pesar Quando você tem cabelo mais cacheadão como meu a gente pode usar mais cremes Tentar, olha só a quantidade A gente espalha assim na mão Pra gente esquentar um pouco o produto Isso, e agora aplica no cabelo Eu vou fazer movimentos com os dedos assim Procurem pode penetrar bem na vibra capela Olha, eu acho que é o cheio de ali Aqui, 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 aqui Eu acho que é muito rosa Vamos lá? Tico, tico, tico Cico, cico, cico Cico, cico, cico Cico, cico, cico Cico, cico, cico Cico, 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 cico Cico, cico, cico Cico, cico, cico Tico, 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 tico Tico, 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 tico Tico, 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 tico Tico, 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 tico Tico, 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 tico Tico, 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 tico Tico, 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 tico agora a gente faz movimentos de baixo para cima para poder finalizar e formar umas ondinhas ótimo, seu cabelo ficou lindo pode virar e olhar no espelho gostou? que bom foi muito bom ver um cliente satisfeito mas antes de você sair eu quero te presentear com esse instrumentinho aqui é que para você fazer massagem no seu couro cabelo eu posso te ensinar como usar e você leva para casa como um presente aqui do salão, tá bom? ok, pode se desligar é para massagear assim ó é muito relaxante eu tenho o meu agora parece que você está recebendo um cafuné é muito bom eu sempre apresentei os meus clientes ok eu vou fazer um pouquinho para você, tá bom? tá bom? tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom tá bom, 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 tá bom É uma delas. Esse aqui é seu, de presente pra você lembrar do meu salão e voltar mais vezes. Quem sabe, se você desejar, você pode vir aqui fazer uma massagem especial que a gente faz na cabeça. Se você quiser, a gente faz também. Então, é aqui, eu aguardo a sua volta. Eu espero que você aproveite bastante o massageador e também que você corte bastante o seu corte de cabelo e volte mais vezes. Então, até a próxima visita. Você ficou muito bonita. Tchau.